Eu sou o medo baixinho, o corpo encolhido, a culpa invadindo, eu sou as vezes que disseram que eu tava mentindo, eu sou a morte em vida, eu sou todas as vezes que algum de nós presenciou o crime e preferiu virar a esquina. Alguém me ajuda! Os islams são batalhas de poesia faladas que surgiram na década de 80 nos Estados Unidos. Chegaram ao Brasil em 2008 através do Zap Islam em São Paulo, que serviu de inspiração para o Emerson na criação do Islam da Guilhermina. E a minha ideia foi fazer esse segundo Islam, porém ele diferente, ele ocupando o espaço público para que seja democratizado a literatura, o acesso à poesia falada. Afetou diretamente a vida de muita gente, além da minha e das pessoas que fazem parte da equipe. Então o comércio muda. No dia do evento, os comerciantes, tanto os camelôs, quanto o lanchonete, o vendedor de hot dog, eles percebem a movimentação daquele dia, esperam o dia, porque sabem que vendem mais. E isso movente também as escolas do entorno, que frequentam o Islam da Guilhermina, escolas particulares e públicas. As atividades culturais sofreram um grande impacto durante a pandemia do coronavírus. E os islams, que são tão conhecidos por reunir a comunidade em um só lugar, tiveram que se adaptar ao meio digital. Foi o que aconteceu com o Islam da Guilhermina. Criado em 2012, o Islam que ocupava espaços públicos, teve que fazer seus encontros e batalhas através das plataformas online. Leandro é poeta e frequenta o Islam desde 2012. E foi interessante que no primeiro dia que eu cheguei, foi muito bem recebido. Uma das coisas que é muito legal dentro do Islam da Guilhermina é isso. Independente de quem é e de onde seja, quando você chega, você é bem recebido. E apesar do isolamento social, Leandro afirma que a pandemia gerou novas possibilidades. Exemplo, pessoas que ouviam falar do Islam da Guilhermina lá no Acre, conseguiram participar. Pessoas que ouviam falar do Islam da Guilhermina lá em Moçambique, que assistiam alguma coisa na internet, vi um vídeo do poeta e tal, conseguiram participar. Ela criou conexões além do regionalismo, além da região. Agora não são só os poetas de São Paulo que vão ao Islam da Guilhermina. Vocês falam Manos, eu digo Guilherm, vocês falam em Minas. Guilher! Mano! Guilher! Guilher!